E aí, rapaziada, beleza? Rapaziada, tá aqui, ó, o segundo vídeo de leilão de carro de 2022. E assim, senhoras e senhores, uma boa sorte a todos. Vamos dar início ao leilão de hoje. Hoje, dia 5 de janeiro de 2022, são 10 horas e 4 minutos. Do lote número 1 ao lote 120, são veículos Santander. É Santander vendendo passarela. Lote número 1, Fiat Toro Frida, automática 1919. Eu tenho uma oferta de R$ 78 mil. É oferta, por enquanto, R$ 78 mil. R$ 78 mil é uma oferta, por enquanto. Alô, Fabiano Petrônio, Roberto Pé na Estrada, é o Santana. Ricardo Monteiro, Lucas Cainan, Fabiano Petrônio, Nave Veículos, Rogério Chiquinho, bom dia. Imóveis Wilson, feliz 2022. Tá na passarela? R$ 78 mil. É automática, né, Duda? Tá boa de pneu? Bonita. Olha aí, capota marítima, é o lote número 1, Toro Frida, automática 19 e 19. Eu tenho uma oferta de R$ 78 mil, é oferta, por enquanto, R$ 78 mil. É mecânica ou automática? Automática, né? Belo carro, hein? Bonita. R$ 78 mil eu tenho, por enquanto, R$ 78 mil. R$ 78 mil eu tenho de Uberlândia e vou acolher como lance condicional. Do-lhe uma? É o lote número 1, R$ 78 mil a manor oferta, por enquanto, R$ 78 mil. Do-lhe uma? R$ 78 mil eu tenho, por enquanto, R$ 78 mil. R$ 78 mil a manor oferta, e se não mais se não, e nove. R$ 79 mil eu tenho, por enquanto, é o Cláudio de Pinhalzinho, Santa Catarina. R$ 79 mil a oferta, por enquanto, R$ 79 mil. R$ 79 mil e quem dá mais? Do-lhe uma? R$ 79 mil e oitenta mil. R$ 80 mil eu tenho do Léo Bia, é de Uberlândia. Do-lhe uma? R$ 80 mil a manor oferta, por enquanto, R$ 80 mil. R$ 80 mil eu tenho, por enquanto, R$ 80 mil e quem dá mais? R$ 80 mil eu tenho, R$ 81 mil. R$ 81 mil eu tenho, por enquanto, de Santa Catarina. R$ 81 mil a oferta, por enquanto, R$ 81 mil a manor oferta, por enquanto. R$ 82 mil eu tenho, de Uberlândia. R$ 82 mil a oferta, por enquanto, R$ 82 mil eu tenho. É o lote número 1, Toro Fridão. automática R$ 19 mil e R$ 82 mil. Do-lhe uma? R$ 82 mil a manor oferta, por enquanto, R$ 82 mil. R$ 82 mil, por enquanto, R$ 80 mil. Autorizou? Se autorizou, eu vendo. Do-lhe uma? R$ 83 mil eu vou vender. Mariferro de Rio Claro. R$ 83 mil, eu tenho R$ 84 mil. R$ 84 mil, do-lhe uma? R$ 84 mil e R$ 84 mil. Mal de tatuí. Do-lhe uma? R$ 85 mil eu tenho, por enquanto, R$ 85 mil. Se não mais, eu vou vender. Do-lhe duas? E R$ 85 mil. Vendido. Lote número 6, Jeta. R$ 2.01112. Sistema de sazes está danificado e faltando peças. R$ 33 mil é do Bandini. R$ 33 mil eu tenho a U. E do Motos. Taca-lhe pau. Começou R$ 222 a todo vapor. R$ 33 mil eu tenho do Bandini. R$ 33 mil. Rodinhas de liga, bom de pneu. R$ 500 mil. R$ 33 mil eu tenho, por enquanto, filé. Jeta. R$ 2.01112. R$ 34 mil. R$ 34 mil. R$ 500 é de Belzonte. R$ 34 e 5 agora. R$ 35 mil. R$ 506. R$ 36 é do Bicudo. R$ 37 mil. R$ 37 mil. R$ 37 mil eu tenho, por enquanto, no Jeta. R$ 37 mil eu tenho. R$ 38 mil. R$ 38 mil é oferta, por enquanto, R$ 38 mil. R$ 38 mil eu tenho de Belzonte e vou vender. R$ 38 mil a maior oferta, por enquanto, R$ 38 mil. E se não mais, eu vou vender. R$ 38 mil. R$ 39 mil. R$ 39 mil. Arredonda. R$ 30 mil. Arredondou do Luma. R$ 40 mil eu tenho, por enquanto. R$ 40 mil eu tenho e vou vender. R$ 39 mil. R$ 40 mil. A maior oferta. Lote número 50, empregão. Ó o filé. Jeta 2.01213. Tá na passarela. Eu tenho uma oferta de R$ 42 mil. É chave reserva essa aí, Tom? Tá confirmado? Vem com chave reserva. Olha o que tem de borracha. É interior vanila, teto solar. E esse teto aí, tá abrindo? Vamos ver. Ó, abre teto e tudo. Funciona. R$ 44 mil eu tenho, por enquanto. Alô, Alex Silva. Um abraço pro Bruno, da Central de Taubaté. Alô, Bruno. Nilson. Um bom dia. Vim R$ 45 mil eu tenho, por enquanto. R$ 45 mil. E quem dá mais? R$ 45 mil eu tenho. Alex Pert. Um grande abraço a toda Araraquara. R$ 45 mil eu tenho. R$ 45 mil e 500 eu tenho de oferta. Ó, esse Jetta vem com chave reserva, hein? R$ 46 mil eu tenho, por enquanto. R$ 46 mil. É um lote número 50, empregão. Jetta, R$ 2.012,13. R$ 46 mil e 500 eu tenho, por enquanto. R$ 46 mil e 500 eu tenho. Bru Blasques, R$ 46 mil e quem dá mais? Tá bonito, hein? Mostra a bruxa de novo, aí, Tom. Vira o pneu pro pessoal ver em casa. Olha aí. Olha como é que tá calçado. Rodinhas de liga, bonitas rodinhas também. Bem conservada. Bom de pneu. Bonito de lata, teto solar. Bonito. R$ 47 mil eu tenho. R$ 47 mil é do Bruno Freitas, de São José do Rio Preto. É de Black River. R$ 47 mil do Luma. R$ 47 mil eu tenho, por enquanto. R$ 47 e 500. R$ 47 e 500 do Luma. E quem dá mais? R$ 47 e 500 eu tenho, R$ 48. R$ 48 eu tenho, por enquanto é condicional do Luma. R$ 48 mil eu tenho. Ó. O Lungo. R$ 48 eu tenho, por enquanto, do Pablock. R$ 48 eu tenho, por enquanto, R$ 48 é oferta. Mesa, Jeta, R$ 2.012,13. R$ 48 mil. Autorizou? Se autorizou vendo. Do Luma. Autorizada a venda. R$ 48 eu tenho, por enquanto, R$ 48 a oferta. E se não mais eu vou vender. Do Luma e duas. E R$ 48 mil reais e 500. Do Luma e R$ 48 e 500 eu tenho de Black River. R$ 48 e 500 é oferta. E se ninguém mais eu vou vender. E nove. Uma. R$ 49 mil reais eu tenho, por enquanto, aqui de Santa Bárbara do Oeste. R$ 49 eu tenho e vou vender. Do Luma e duas. E R$ 49 mil reais. R$ 49 e 500. R$ 49 e 500 eu tenho a redonda que vale. R$ 49 e 500 eu vou vender. Do Luma e duas. E R$ 49 mil e 50 mil. Do Luma e R$ 50,50,50,50,50. E se não mais eu vou vender. Do Luma e duas e R$ 50 mil reais. Pabó que vendido. Parabéns. O lote R$ 59 foi retirado do leilão. Lote número 60. Golf Highline 1515. E empregão. Eu tenho uma oferta de R$ 55 mil reais eu tenho. Sim. É automático isso aí, né? Ó. R$ 56 eu tenho, por enquanto, R$ 56. Rodinhas. Bonito, golvão. R$ 57 mil reais eu tenho, por enquanto. E oito. R$ 58 mil reais eu tenho, por enquanto, R$ 58. Nayara e nove. Loxon, R$ 59. Ó o teto que tá, o tamanho do teto. R$ 59 mil reais eu tenho com o teto solar bonito. R$ 59 mil reais eu tenho. E quem dá mais? R$ 59 mil reais eu tenho. Automático. Golf Highline 1515. R$ 59 mil reais eu tenho. Esse quando passa na rua, meu filho fala, eu quero um desse. Eu falei, vai trabalhar que você consegue um dia. R$ 59 mil reais eu tenho, por enquanto, R$ 59. E tô pegando o condicional do Luma. R$ 59 mil reais a oferta, por enquanto, R$ 59. R$ 59 mil reais eu tenho o condicional. Bola e duas. E pode vender, meu senhor? É empregão? Pode? Autorizou? R$ 59 mil eu vou vender. Autorizada a venda. Do Luma. R$ 59 mil reais eu tenho, por enquanto, do Paraná. Oferta R$ 59 mil eu tenho, se não mais eu vou vender. Dona e duas. E R$ 59 mil reais. Vendido. Lote número 69. Audi A4 2.0. Turma. R$ 11 e 12. Empregão. Tá na tela? Eu tenho uma oferta do Vegamold de Santo André. R$ 33 mil e 500 reais. E a oferta, por enquanto, R$ 33 e 500. R$ 33 e 500 eu tenho na Audi A4. R$ 33 e 500 eu tenho. E quem dá mais? R$ 34 e 500 também. R$ 34 e 500 eu tenho, por enquanto, R$ 34 e 500. É o lote número 69. Audi A4 2.0. Turbo 11 e 12. R$ 35 mil reais eu tenho, por enquanto, do Wilson. R$ 35 e 500. R$ 35 e 500 é de Santo André. Oferta R$ 35 mil e 500 eu tenho, por enquanto. E quem dá mais? R$ 35 mil e 500 eu tenho, R$ 36 e oferta. R$ 36 mil reais eu tenho, por enquanto, R$ 36. R$ 36 é o lote número 69. Audi A4 2.0. Turbo 11 e 12. R$ 36 mil eu tenho, por enquanto. Ó, que chique. R$ 36 eu tenho. R$ 36 eu tenho e estou pegando o condicional. Do Luma. R$ 36 mil e 500. R$ 37 mil. Bruna com uma gaia de São Paulo mandando oferta. R$ 37 ainda, condicional. Do Luma. R$ 37 mil eu tenho, por enquanto, R$ 37. E se não mais, é condicional. E R$ 500, R$ 37 mil eu tenho. E se não mais, é condicional. Do Luma. R$ 37 mil e 500 eu tenho, por enquanto, R$ 37 mil e 500. E se não mais. E R$ 8 mil. R$ 38 mil eu tenho, condicional. Do Luma. R$ 38 mil é oferta, por enquanto, R$ 38. E R$ 500. R$ 38 e 500 ainda, condicional. Do Luma. R$ 38 e 500 eu tenho, por enquanto, R$ 38 e 500. E se não mais, é condicional. Do Luma e duas e três. Pode vender, mesa? Autorizou, eu vendo. R$ 39 eu tenho de Goiânia e vou vender. Do Luma. Autorizada a venda. R$ 39 mil eu tenho, por enquanto, R$ 39. E se não mais, eu vou vender. Do Luma e duas e R$ 39 e 500. R$ 40 mil. R$ 40 mil, R$ 40 mil eu vou vender. R$ 40 mil é da Bruna Kumagai. R$ 40, R$ 40, R$ 40 eu tenho e vou vender. Do Luma e duas e R$ 500. Do Luma e R$ 40 mil e R$ 500 é oferta, por enquanto, na Audi. R$ 40 mil e R$ 500 eu vou vender. Do Luma e duas. Will Sun, R$ 40 mil e R$ 500. Vendido. Lote número 84. Golf 2.0 2009 10 empregão. Eu tenho uma oferta de R$ 20 mil e R$ 500. Oh, tá na passarela o Golfão? E o pessoal tá caprichando nas rodinhas, hein, meu? Tá cada uma mais bonita que a outra, olha isso aqui Olha a rodinha, olha a borracha, como é que tá bom de pneu também Dianteira é bom, traseira vamos ver daqui a pouquinho Mas vem com rodinhas de liga leve que ficou bonita no carro, hein? 22 mil reais, eu tenho 22,500, agora 23 é oferta 23 mil reais, eu tenho por enquanto 23 Golf 2.0, 2009, 10 23,500 eu tenho do Bandini 23,500 eu tenho por enquanto Tá bonito, tá chapado, tá bonito o golfão 24 mil reais, eu tenho por enquanto 24 2.0, 2009, 10 24 mil reais, eu tenho 24,500 24,500 eu tenho do Bandini E quem dá mais? Automático 24,500 eu tenho 24,500 a oferta por enquanto É o lote número 84, Golf 2.0, 2009, 10 24,500 eu tenho Porque se me der 25 eu vendo Quem me dá 25 é pra eu vender 24,500 eu tô pegando o condicional Do Luma 24,500 eu tenho por enquanto 25,500 E vou vender Do Luma É de Campo Mourão no Paraná 25,500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais e 6 Do Luma Igor 26 mil reais eu tenho por enquanto 26,500 Do Luma 26,500 eu tenho por enquanto 26,500 De oferta E se não mais eu vou vender Do Luma e 2 E 26,500 reais Amar a oferta Vendido Lote número 86 Hyundai Tucson Turbo GL 1718 Empregão Olha que filé meu amigo É a Turbo GL 1718 Eu tenho uma oferta de 79,500 eu tenho E quem dá mais? É o lote número 86 Hyundai Tucson Turbo GL 1718 79 mil reais eu tenho por enquanto É oferta Tá bonita 70 Acho um defeito aí Bel Júnior 79 mil reais eu tenho 80 mil 81 é oferta por enquanto 81 mil 81 mil reais eu tenho por enquanto 81 e quem dá mais 81 mil reais Olha o interior que bonita Tá muito conservado esse carro 82 mil reais eu tenho por enquanto 82 82 eu tenho do Roger de Lima De São Tomás 83 é do Periquete de São Paulo 83 mil reais a oferta por enquanto Tá esticado 83 mil reais eu tenho por enquanto 84 84 mil reais a oferta por enquanto 80 Vamos mostrar a borracha de novo aí Eu não vi como é que tá o pneu As rodinhas brilham de tão bonito que é Olha aí o pneu Tá meia vida pra bom né Bel Júnior? 85 mil reais eu tenho 85 mil reais é oferta por enquanto 85 mil reais eu tenho na Tucson Mostra o painel Mostra o painel que esse carro é bonito hein Essa é turbo GL 1718 85 mil reais eu tenho É Santander Vendendo 85 mil reais eu tenho 85 mil reais eu tenho 85 mil reais eu tenho Leonardo Nascimento É aquele da Avenida dos Estados É Vai ter agora Sexta-feira Voltamos com o leilão online e presencial Dia 7 Dia 7 Sexta-feira A visitação no próprio dia Vai ser no próprio dia 7 A partir das 8 horas da manhã E o leilão começa às 10 horas Na sexta-feira No dia 7 Tá bom Leonardo Nascimento 85 mil reais eu tenho 85 mil reais é oferta por enquanto Do Luma Quem dá mais que 85 mil 85 mil reais eu tenho por enquanto 85 85 mil reais eu tenho mesmo 85 mil reais eu tenho E tô pegando condicional Do Luma 86 mil 86 eu tenho Do Robson Gabriel 86 mil reais ainda condicional Do Luma 86 eu tenho 87 Roger de Lima São Tomás de Aquino Em Minas Gerais 87 mil reais ainda condicional Do Luma 87 mil reais eu tenho por enquanto 87 E se não mais é condicional Do Luma e Duas E 87 87 mil reais É condicional